Bom dia Ana Galvão. Olá, muito bom dia. Antes de mais nada, está a chover muito aqui na zona de Lisboa e imagino que aí também não esteja um tempo espetacular. Também está a chover, estou na zona norte, estou a mais ou menos meia hora da cidade do Porto e o que está a acontecer neste preciso momento é que, e passando a explicar, o desejo que nos pediram para cumprir foi pedido por uma filha, que quer fazer uma surpresa à mãe. Ambas são ouvintes das 3 da manhã. Eu vou bater à porta desta pessoa por volta das 7h45 para que seja em direct convosco também, aqui nas 3 da manhã. A filha sabe, é a nossa cúmplice, a mãe não, ela é que vai ser surpreendida. Onde estou eu? Em Penafiel! Um sítio lindo, lindo, lindo. Quero apresentar-vos a filha da Carolina e que nos pediu o quê, Maria João? Então, eu pedi apoio para tratar de uma situação aqui em casa da minha mãe. Qual é? O estado das paredes, sobretudo da sala e do quarto onde ela dorme. E estão muito pretas. Explicadíssimo tudo, eu estou rodeada por latas de barbou de tinta. Então vai tocar à porta! Vamos tocar à porta, vamos lá, Maria João. Tã, 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 tã. Olá, bom dia, dona Carolina. Olá, olá. Olha, meu nome é Ana Galvão, trabalho num programa que é às 3 da manhã da Renascença. A sua filha pediu-nos encarecidamente que viéssemos tratar das suas paredes cheias de umidade. Filha, não acredito. Repare nisto. Olha o que temos aqui. A Diana é da Barbó. O André é meu colega. É a sua filha. Concordo. Estou a conseguir ver. Estou a acreditar que eu fizeste filha. Eu ia chamar um senhor. E temos aqui uma data de latas que vão ser usadas para pintar a sua casa. Ah, um abraço aí. Ah, não acredito. Contente. Estava à espera? Nada. Estou até a ver assim um bocadinho a tremer. Estava a beijar. O que estava a fazer? Estava a ver? Ah, estava a beijar. Estou a chorar. Deixa-me lá ver. Temos tempo? Só para vos explicar como é que está usada. Não temos muito, mas está muito bonito. Não temos muito disto. Estou aqui com uma lágrima aqui no canto dos dois olhos, na verdade. Porque isto foi muito bonito. A Carolina não estava nada à espera que isto acontecesse. A Carolina está com olhos marejados. E a Inês também. E eu também. E eu também. Foi muito bonita a Carolina. Vê-se mesmo que não estava nada à espera. Para já, conhecemos a família mais simpática de Penafiel. Do meu lado esquerdo tenho a Maria João. Do outro lado o outro filho que é o Luís. E a meio está a minha cadela, a Vicky, que veio comigo e que foi recebida. Olha, está aqui deitada no sofá no meio de todos nós. Parecemos uma família feliz. Queria muito agradecer mais uma vez à Barbô, que veio com toda a disponibilidade. E há uma missão que eles têm que eu não conhecia, que é apoiar dezenas de famílias. E aconteceu este ano em instituições e ofereceram mais de 3 mil litros neste ano de tinta para resolver problemas como este. A Maria João foi quem nos contactou. Tu ficaste logo com vontade de falar connosco. Estavas à espera que não viéssemos. Estavas na dúvida. Sim, não estava nada à espera. Eu acho que as pessoas, quando concorrem a este tipo de iniciativas, nunca estão a 100% à espera. Mas há sempre alguma esperança, porque senão também não concorriam. Mas fiquei muito surpreendida quando recebi o telefonema. Carolina, bem, para já muito obrigada pela hospitalidade, porque se está muito bem na sua casa. Tenho pena de ir embora. Isso logo para começar. Vamos para ficar, porque vai mais um tempo. Vai ser adotada. Bem, não sei se vocês sabem, Inês e Joana, mas temos casa em Penafiel, porque a Carolina já ofereceu várias vezes e está-se aqui de facto muito bem. Agora, a minha pergunta é, porquê é que este problema não foi resolvido agora? Ou seja, porquê é que isto se mantém assim? Assim, há prioridades. E o dinheiro não chega para tudo, não estica. E estamos sempre a tentar. Vai ser agora, vai ser depois, mas surgem outras coisas e ainda não tinha dado. E agora parece que vai acontecer, mas eu ainda não percebi. Só depois de tudo a sentar é que eu vou perceber que ainda não percebi bem. A Carolina não acredita ainda que isto vai acontecer. Não, vai ficar com a casa linda. A Diana trabalha no marketing da Barboa. Acordou cedíssimo. Veio ter comigo também bater à porta da dona Carolina. Diana, muito bom dia. Isto é uma coisa normal. Pessoas vos pedirem ajuda para este tipo de trabalho. Olá, bom dia. Sim, nós recebemos centenas de pedidos ao longo do ano. De facto, a pobreza habitacional é algo que afeta muitos portugueses. E, portanto, há muitas pessoas que nos pedem ajuda para pintar as casas. E fico muito feliz que tenhamos conseguido fazer isto. Bom dia, Carolina. Muito obrigada. Ah, uma coisa final. Até me assustei. Desculpem. Terias queijos, castelões. Ah, pô. Para esta família. É verdade. Porque se não fossem os queijos castelões, que também nos estão a ajudar a concretizar aqui estes pedidos todos, não sei o que é que faríamos. Ora, muito bem. Portanto, está aqui. Agora podem fazer umas. Adoro queijo. Olha, bom Natal para vocês. Que tenham umas festas incríveis. E que a casa, em 2023, a vossa casa esteja impecável. Ah, muito obrigada. Não, ainda vou digerir bem isto, que não digerir bem. A surpresa, não o queijo. E o queijo, que este também. É isso. Então, daqui vai um grande beijinho das 3 da manhã. Entrega aqui em pessoa plana, Galvão, para a Carolina, também para a Maria João e também para o Luís. Portanto, é ano novo, casa nova. É isto mesmo. São as coisas que não lembram ao menino nem ao menino Jesus com o apoio de castelões. Não se esqueça, este Natal ofereça queijo castelões.